Esse caso que chega aqui do interior de São Paulo, por causa, inclusive, de uma confusão na hora do troco, o entregador de lanches sofreu ofensas racistas, imoral e covardes por parte de adolescentes nas redes sociais. E depois da repercussão dos vídeos, os motoqueiros fizeram protestos na casa das meninas. Eu vou chamar o Vinícius Rocha, do SBT Ribeirão Preto, e chega ao vivo agora com todos os detalhes para nós. Vinícius, bem-vindo ao nosso programa, bom dia, quase um boa tarde já, bem-vindo ao primeiro impacto, meu amigo. Bom dia para você, quase boa tarde, Marcão, para você e para todo mundo que está assistindo aí a tela do SBT, né? 29 anos, esse entregador estava trabalhando honestamente, lá na cidade de Itacoalitinga, a cerca de 80 quilômetros aqui da cidade de Ribeirão Preto, quando as duas adolescentes saíram lá para receber o lanche, fizeram uma confusão, porque dividiriam o valor em sete meninas, e aí disseram para o entregador, está errado esse valor, você não sabe fazer conta, está errado. Aí ele falou assim, confere a nota aqui, então. Elas conferiram a nota, o valor estava certo, fizeram essa confusão, pegaram o lanche e entraram. E lá, dentro da residência, já foram para a internet fazer ofensas, xingaram, ofenderam o motoboy de 29 anos, e isso revoltou a cidade de Itacoalitinga, uma pequena cidade aqui da nossa região, e a notícia se espalhou rapidamente, né, Marcão? A população todinha se revoltou com essa situação, com essa atitude dessas meninas, que foram para a internet, foram para o Instagram, e aí fizeram o que fizeram. E depois, pediram desculpas. Olha só. A gente está aqui para pedir desculpa, claro que a desculpa não vai nesse momento, porque a gente querendo não ofendeu ele, como todos os nossos amigos estavam aqui junto com a gente, né, a gente acabou zoando, como... A gente estava no calor do momento, mas isso não justifica o nosso ato, a gente errou, e a gente só está aqui para pedir desculpa, e é isso. Gente, eu vim aqui pedir desculpa pelas palavras ditas, pelas ofensas que eu fiz para ele, para esse motoboy. Eu entendo, ele está trabalhando no frio, entregando para dar sustento para a família dele, e eu fui a que mais falei coisas ridículas e horríveis.